em 2019. Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você caiu de paraquedas aqui, prazer, eu sou a Luma. Eu já morei na Coreia do Sul durante seis meses em 2018 e três meses em 2019. E também morei na China durante quatro meses em 2019. E o vídeo de hoje eu finalmente me toquei em fazer, porque na minha cabeça todo mundo já sabia como e o porquê eu tinha ido pra Coreia. Mas eu esqueci que eu posso ter novos seguidores e inscritos que ainda não sabem como. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o como e o porquê de eu ter ido pra Coreia. Primeiro eu vou explicar um pouquinho do porquê de eu ter ido pra Coreia. E eu quero explicar isso porque muita gente pensa que as pessoas só vão pra lá por causa de K-pop e Dorama. E em partes até que é verdade, mas as pessoas não vão pra lá só por causa disso. Até porque a Coreia não é só K-pop e Dorama. Então o meu porquê de ter ido pra Coreia era pra trabalhar. Eu tinha começado a carreira de modelo fazia alguns meses, mas na verdade eu tinha desistido e voltado pra casa. Só que aí eu resolvi tentar de novo, mas eu só queria tentar se fosse pra viajar pra fora. Ou seja, trabalhar fora. Foi aí que me surgiu a oportunidade de trabalhar na Coreia ou na China. Mas eu acabei optando pela Coreia. Então basicamente esse foi o meu porquê. Foi por causa de trabalho. E na época eu nem ouvia K-pop, eu não sabia que os Doramas existiam. Eu também não sabia praticamente nada da Coreia. Então a minha decisão assim foi meio que aleatória. E basicamente esse foi o meu motivo. Era porque eu queria trabalhar fora e eu achei melhor ir pra Coreia do que pra China. E agora eu vou explicar o como eu fui pra lá. Se eu fui sozinha, quanto eu paguei e essas coisas. Como eu já falei antes, eu fui pra trabalhar. Ou seja, eu fui através do meu trabalho como modelo. E começando bem do início, foi através da minha agência aqui do Brasil que eu consegui uma agência lá na Coreia. E aí tinha toda uma burocracia, tinha que assinar contrato, conseguir documentos necessários e blá blá blá. Quanto ao visto, eu fui aplicar sozinha, eu também tinha que pagar a taxa sozinha. Mas na época eu não achava muito caro, era 132 reais. Não sei quanto é o valor hoje em dia. E tem uma parte engraçada nessa história que é a seguinte. O visto pra Coreia demora em torno de 7 dias úteis pra ficar pronto. E eu já tinha aplicado o meu visto e eu tava esperando esse prazo pra poder pegar o meu passaporte. E aí era uma segunda-feira à noite, mais ou menos 9 horas da noite, quando um booker da agência da Coreia me manda mensagem perguntando se eu já tinha pego o meu visto. Pego ou pegado? Eis a questão. E eu respondi pra ele que eu pegaria no dia seguinte, ou seja, na terça-feira. Então ele mandou uma mensagem de volta perguntando se ele já poderia comprar a passagem. E eu com a minha inocência, achando que ele compraria pra daqui uns 4 dias ou talvez uma semana, eu falei que sim, pode comprar a passagem. Não deu nem 5 minutos, ele mandou uma mensagem de volta já com a passagem comprada e foi aí que eu surtei. E eu surtei porque ele comprou a passagem pro dia seguinte à noite. O meu voo era de terça pra quarta, uma hora da manhã. Então eu teria que estar no aeroporto mais ou menos umas 9 horas. Ou seja, eu tinha menos de 24 horas pra fazer as malas, fazer cartão internacional, passar na minha agência, comprar mais umas outras coisinhas necessárias, desodorante. Menos de 24 horas pra fazer tudo isso. A minha primeira reação foi correr pro quarto da minha amiga e começar a chorar na frente dela. Porque eu tava simplesmente muito nervosa. Seria a primeira vez que eu ia sair do Brasil. E eu não sabia nem pegar avião direito. Na época eu morava na casa de modelo e aí eu subi de volta pro meu quarto e as meninas do meu quarto me ajudaram a fazer a mala. Tava todo mundo nervosa junto comigo, então muito obrigada por me ajudarem. E saudades. Eu mal dormi naquela noite, eu acho que eu consegui pegar no sono, era umas 3 ou 4 horas da manhã. E 6 horas da manhã eu já tava de pé pra fazer todas aquelas coisas. Mas no fim deu tudo certo, era mais ou menos umas 8 e meia. Eu já tava no táxi indo pro aeroporto, consegui pegar o avião e deu tudo certo. Eu acho que já deu pra perceber pela história que sim, eu fui sozinha, fui sem mãe, fui sem agência. Foi só eu mesma e sem falar inglês. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre os gastos que eu tive. Tanto em 2018 quanto em 2019 os gastos foram mais ou menos iguais. Geralmente quando uma modelo viaja pra trabalhar em algum país da Ásia, a agência do país que ela tá indo vai arcar com os custos primeiro. Ou seja, eles compram passagem, transporte do aeroporto pro apartamento, transporte pros castings, transporte pros jobs. E até dão uma quantia de dinheiro por semana pra modelo. Mas isso não é bem de graça, porque todos os custos que eles tiverem com uma modelo, eles colocam num balanceamento. Como se fosse uma dívida. E conforme a modelo vai trabalhando, ela vai pagando essa dívida. Mas o lado bom disso é que se eu não conseguir pagar toda a dívida, eu não preciso tirar dinheiro do meu bolso pra pagar. É a agência que acaba morrendo com o resto da dívida. E o lado melhor ainda é que eu não preciso desembolsar nada pra viajar. Como eu falei, a única coisa que eu precisei pagar foi o visto. Ou seja, eu praticamente viajei pra Coreia de graça. E eu lembro que a primeira vez que eu fui pra lá, em 2018, eu fui com 50 dólares na conta e mais ou menos 150 reais em dinheiro. Claro que eu poderia explicar muito mais a fundo, mas se eu falar a cada mínimo detalhe esse vídeo, vai passar de meia hora. Então, resumidamente, foi isso. O porquê de eu ter ido pra Coreia não foi por causa de K-pop, foi pelo trabalho de modelo. E o como eu fui, foi através da minha agência no Brasil, mas mais ainda através da minha agência na Coreia, que meio que pagou a minha viagem. E lembrando, a única coisa que eu paguei foi o visto. E como eu já falei na época, eu não conhecia muito sobre a Coreia, na verdade eu não conhecia quase nada. Mas levou mais ou menos um mês só pra eu me apaixonar pelo país. Me apaixonei pela comida, me apaixonei pela arquitetura, pelos lugares, pelas pessoas, pela segurança, pelo transporte público. Várias coisas. Mas K-pop e dorama eu só fui gostar mesmo lá por 2019. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Eu pretendo voltar pra Coreia esse ano ainda, então já se inscrevam no canal pra não perder nada. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!